O filme de FNAF é real. Não só real, meus amigos, mas surpreendente. Parece que tá cheio de detalhes, segredos e até mesmo a gente pode esperar revelações que vão ajudar a gente a entender mais sobre a história de todo o universo de FNAF. Histórias que a gente nunca tinha ouvido, personagens que a gente não sabia que existia, mas que de alguma forma serão canônicos pra todo o universo da franquia. A verdade é que a gente tá vivendo um grande momento pra comunidade de FNAF, pois finalmente a gente teve o lançamento do primeiro teaser trailer do futuro filme que vai ser lançado no dia 27 de outubro de 2023. Pelo menos nos Estados Unidos, né? A verdade é que aqui no Brasil a data ainda não ficou confirmada, mas fica tranquilo que vai sair nos cinemas. O filme, há muitos anos já especulados, né? Finalmente é devidamente apresentado ao público e a gente já pode adiantar que a gente tem uma visão muito otimista do resultado. Mesmo que a gente esteja tratando apenas de um curto e breve teaser que foi apresentado pra gente, a gente tem grandes expectativas pelo que foi mostrado, além de teorias e suposições que a comunidade está fazendo a respeito da história do filme e do impacto pros jogos e o universo da série. Algo que a gente inicia os primeiros segundos do teaser, a gente é levado a uma introdução bem curta, mas muito bem feita. É uma ambientação de VHS dos anos 80, que parece sempre capaz de nos trazer um nostálgico aconchego, mesmo que a maioria aqui tenha nascido muito depois dessa década. Essa introdução nos traz ao que seria uma antiga propaganda do clássico restaurante Freddy Fazbear Pizzaria, no que deveria ser seu momento de ouro. O lugar onde a proposta era muito clara. Se divertir, comer com os amigos e apreciar os shows. Muito além do que apenas sentar em um restaurante pra comer, um lugar onde a fantasia e diversão eram trazidas à vida, com repletos jogos, arcades e outras formas de se divertir, como outros jogos de mesa, como o famoso Totó ou Pimbolim, dependendo da sua região. Uma piscina de bolinhas, clássica, super clássica, o que deveria trazer as memórias mais preciosas pra qualquer criança daquela idade. Além disso, a gente vê incontáveis crianças se divertindo no ambiente, além de decorações de aniversários, remetendo a festas que aconteciam no ambiente. Isso mostra pra gente o quanto era popular a Fred Fazbear Pizzaria no seu momento mais icônico, momento de ouro. E quem nunca imaginou como seria aquele lugar em funcionamento? Não é verdade? Só que mais do que isso, essa pequena amostra do que era o restaurante Fazbear em seu auge, acaba nos fazendo esquecer de alguns detalhes importantes, como os futuros crimes brutais que seriam realizados por William Nafton tempos depois. Independentemente disso, nesse lugar criado inicialmente por Henry Emily e o próprio William Nafton, a gente vê o elemento principal já de pé em cima do palco, as principais estrelas da noite. Sem grandes delongas, a apresentadora aciona o botão pra ligar os animatrônicos, que o show comece. Pela primeira vez desde a concepção original do jogo, a gente vê o grupo de Freddy, Chica e Bonnie. Os clássicos animatrônicos feitos em tamanho real, com peças reais. Os bonecos estão mais vivos do que nunca, e não, não tô fazendo piada com a questão de que futuramente eles vão servir como moradia pra espíritos das crianças assassinadas por Afton. A verdade é que a gente vê, enfim, todas aquelas histórias macabras, intrigantes, que fizeram parte da infância de muitas pessoas aqui, ganhando vida em uma adaptação muito bem-vinda. Sim, gente, é um momento pra aqueles todos que gostam da franquia. O filme nem sequer lançou, mas a gente já tem um grande clamor pros novos episódios, novos teasers, novos trailers, e que seja a porta de entrada pra outras adaptações, como o Pop Playtime, por exemplo. Por que não, né? A gente tá falando de um breve teaser, mas que no futuro possamos ver como o início de uma série de outras adaptações. Rapidamente, como se iniciou aquela propaganda introdutória do clássico restaurante Fazbear, ela se encerra. E aí a gente é levado pra anos depois, em um cenário bem sombrio, realista e apocalíptico. Nessa nova cena, finalmente a gente pode conhecer o novo protagonista e herói da série, o personagem mais do que famoso Mike Smith, vivido por Josh Hutcherson, também conhecido como Pita, de Jogos Vorazes, ou o irmão mais velho do clássico Zadura, da Sessão da Tarde. Lembra dele? Pois é, ele tá aqui. O Mike, como bem explicado na sinopse do filme, aceitaria esse emprego pra conseguir dinheiro rápido pra ajudar a cuidar de sua irmã caçula, Abe, ou algum chamando de Abby, mas acabaria forçado a enfrentar fantasmas de seu próprio passado. Interessante, né? Fantasmas do próprio passado de Mike? Mas quem é ele? Certo? Olhando a interpretação de Josh em seu papel de Mike Smith, enquanto ele passeia por aquela pizzaria, ele parece estar sim em sua primeira noite como segurança da pizzaria, como se não reconhecesse o lugar. Sua primeira noite na pizzaria Fazbear, sem ter tanta noção dos perigos representados por aqueles animatrônicos. Então, assim, vasculhando o perímetro com sua lanterna, a gente acredita que essa cena em questão mostre que ele não apenas estava realizando uma ronda normal de reconhecimento. E nada mais do que isso. Achando estranho, o lugar está daquele jeito, praticamente abandonado. E sim, nesse momento, a gente tem uma indicação que o inexperiente segurança ouviu algo, como talvez um som fora do normal e estava indo investigar o que estava acontecendo naquele lugar estranho. E o que chamou sua atenção naquela noite? Um barulho de algum objeto caindo após esbarrar nos objetos? Arruaceiros querendo depredar a propriedade privada vazia? Ou teria ele ouvido algo mais sinistro? Como uma voz fantasmagórica ecoando pelas paredes, querendo se apresentar a um novo visitante? Qualquer uma dessas alternativas se mostram possíveis dentro da pizzaria e, como vocês bem sabem, muitas opções são sinistras e não querem dizer bons momentos no futuro. Jogar um jogo clássico do FNAF, por mais que seja assustador no início, o medo acabaria sendo batido para qualquer um que entenda a estratégia do jogo, não é? Agora, olhando na vida real, vocês teriam coragem de se sujeitar a pelo menos uma noite dentro desse restaurante sinistro e sombrio, valendo duas caixas de pizza? Bom, depende do sabor da pizza. Se tiver abacaxi, eu não quero. A gente não pode deixar de comentar também o nível de detalhe dos produtores. Esse restaurante parece vivo, mesmo que a gente tenha visto tão pouco. A variedade de desenhos, ilustrações, além de uma representação bem fiel das imagens de cômodos mostradas anteriormente apenas nas câmeras de vídeo dentro da sala de segurança. Vendo esse pequeno teaser, até deu uma rápida vontade de jogar o clássico FNAF apenas para passar um tempo comparando as ambientações e admirar esse carinho dado pela equipe da Blumhouse. Rapidamente, a gente é levado a uma cena de tensão, que com certeza será muito mais angustiante vendo na tela do cinema. Essa cena é a que Mike está investigando os animatrônicos, começando pelo Bonnie e depois todos os outros, por trás da cortina do palco. Encarar aqueles animatrônicos imóveis sem vida é algo arrepiante. Eles parecem estar nos convidando para um grande susto que vai vir, ou de qualquer momento seremos surpreendidos juntamente com Mike pelo jumpscare clássico de Bonnie ou de algum dos outros. Um outro detalhe dessa cena é a presença do endoesqueleto dentro do traje dos animatrônicos, conforme o design clássico dos jogos. Até isso está nas cenas dos filmes e a gente não repara, porque é tudo muito rápido, mas a gente vai mostrar todos esses detalhes que fazem a diferença para vocês. E aqui a gente tem que admirar mais uma vez a fidelidade imposta a toda a equipe do filme ao replicar esses mascotes para a vida real de uma forma tão incrível. E lembrem disso, porque é muito comum reclamações por parte dos fãs devido a essas alterações de personagens icônicos durante adaptações de outras mídias para o cinema, certo? Mas aqui não parece ser esse o caso, pois os produtores nos mostraram como foram fiéis aos detalhes, onde a gente vê até mesmo o icônico cupcake da Chica ser iluminado pela lanterna do Mike. Uma ótima notícia, pois graças a isso, a gente pode esperar uma grande imersão dentro do cinema. Esse tipo de fidelidade na adaptação nos faz pensar como serão as representações dos outros animatrônicos, como Circus Baby ou até mesmo os Glamrock de Security Breach. E claro, a gente não pode deixar de aguardar ansiosamente para uma adaptação visual de Springtrap, que é o vilão mais icônico de toda a franquia. Após esse rápido bislumbre dos animatrônicos, a gente vê o Mike religar a energia central do restaurante, que não parecia receber energia fazia alguns anos devido ao seu abandono ou falta de cuidado. Talvez um dos elementos mais legais que a gente pode captar dentro desse tão curto teaser é o contraponto entre o momento atual do restaurante vazio e sombrio com sua representação na propaganda VHS, onde era cheio de vida, divertido e caloroso. Depois dessa cena, talvez o melhor de todos os easter eggs até o momento sejam as telas de monitoramento presentes na sala do segurança, que a gente conhece tão bem. Aqui a gente pode observar todas as telas em funcionamento, possibilitando olhos extras e vigilantes por todos os cantos. A pergunta que fica é, será que a gente vai ter alguma referência à bateria da sala do segurança ou para as portas automáticas? Também são elementos clássicos dos jogos e eu espero que não fique de fora de alguma forma. Talvez em algum momento as luzes acabem, forçando o jovem segurança a fugir para manter sua vida a salvo. Além dessa referência à energia, também esperamos ver algum tipo de momento, ou talvez até piada, com as portas automáticas falharem ou sendo fechadas na cara de um animatrônico. Eu mesmo morri várias vezes para as portas falhando e sempre tive raiva disso. A gente pode também encontrar diversos posters presos à parede em diferentes lugares, seguindo exatamente a decoração dos jogos. Será que a gente vai ver em algum momento o Mike interagir com os jornais tão clássicos que contam a história do incidente do desaparecimento das crianças? Seria muito interessante, porque a única forma que a gente tinha de conhecer a história de FNAF era através desses jornais. Eu espero que eles não descartem essa ideia. E para fechar a série de referências clássicas, o teaser dá foco a uma das telas de segurança em específico, onde a gente vê uma câmera de segurança monitorar o palco de apresentações, onde vemos Bonnie, Chica e Freddy parados em suas posições clássicas, exatamente igual a dos jogos. Quanto tempo será que o Mike vai olhar para essas câmeras até que ele seja assustado pela visão de Chica e Bonnie virarem a cabeça com a boca aberta. É o momento que eles vão estar prontos para iniciarem o caminho até o segurança e quando a caça começa. E assim o teaser continua, e a gente vê os problemas do turno de Mike tomarem o maior risco na forma de um Freddy Fazbear parado atrás do jovem segurança. A gente imagina que esse teaser, para evitar quaisquer grandes spoilers, trate de mostrar imagens do começo do filme. Ou então, suponhamos que nesse momento, Mike ainda não saiba que esses animatrônicos estejam possuídos, que ganhem vida à noite. Ou talvez essa cena nem se trate de uma tentativa de nos enganar, pois logo após isso, o Mike aparece capturado em uma grande cadeira de metal, tendo seu corpo quase triturado por serras rotatórias presentes dentro de um dos estranhos animatrônicos. Talvez do próprio Freddy Fazbear, ou será que é um ser diferente, um animatrônico diferente? O mais legal é que, nessa cena, o Mike prese uma cadeira sendo forçado a fazer esse tipo brutal de operação, dificilmente não seria comparado com a imagem de Michael Afton, sendo obrigado a sentar na cadeira do Scooper, lá em FNAF's Sister Location, um momento em que ele teve suas vísceras internas arrancadas com violência. Claro que, por se tratar de uma primeira entrada, é óbvio que o Mike vai sobreviver a esse primeiro encontro mortal com o violento Freddy Fazbear, ou seja lá o que esteja na frente dele. Qual será o animatrônico que está ali? Será um que a gente nunca viu antes? Ou somente um endoesqueleto sem nenhuma carcaça para chamar de sua, com um nome específico? Esse parece claramente um momento de referência ao fato de que, num jogo clássico, os animatrônicos matam segurança ou enfiá-los em um traje por acharem que ele seria um endoesqueleto sem traje. Parece muito ser o caso em que eles estão tentando proteger, como algumas teorias dizem, ou se vingar desse ser humano e fazer dele exatamente o que eles são, corpos dentro de endoesqueletos animatrônicos. O que é mais interessante dessa cena, na minha opinião, é que o Mike já está usando o uniforme de segurança, mostrando claramente que é uma cena que se passa muito tempo depois, ou quem sabe antes, talvez seja um sonho, uma lembrança, do que aquele momento em que ele chega na pizzaria. Então sim, parece que o Mike vai trocar de roupa durante os momentos do filme, indicando que realmente não é somente uma noite no Freddy, afinal a gente está falando de Five Nights at Freddy's. Ele deve ir e voltar à pizzaria por cinco dias para a gente ter a ideia, a contemplação geral de sobreviver cinco dias nessa pizzaria assim como é o jogo. Mas aqui a gente tem uma suposição, uma teoria debatida por muitas pessoas, porque a gente sabe que Mike provavelmente terá ajuda em suas investigações pessoais dentro da pizzaria, que foi criada por Henry Emily e William Nafton. Essa ajuda que contamos poderia surgir exatamente nesse momento que salvaria a vida de Mike, onde a Vanessa, vivida pela atriz Elizabeth Leil, apareça para salvá-lo, ou talvez não Vanessa, mas sim sua irmã mais nova, Aby, a irmã caçula de Mike, vivida pela atriz mirim Piper Rubio, que logicamente terá um papel importantíssimo dentro desse primeiro filme. O que acham dessa hipótese? Será que Mike vai ser salvo por uma das duas? Ou quem sabe até por outro animatrônico? Sobre o uniforme de Mike, se a gente olhar a cena com atenção, a gente vê que o homem é capturado e está usando um uniforme com a gravata, enquanto Mike surge dentro do restaurante usando uma jaqueta de segurança por cima de uma camiseta cinza. Ou seja, isso abre a possibilidade para que na verdade seja um outro personagem preso na cadeira, mas que claramente não teria a mesma sorte de Mike. Existe essa possibilidade, beleza? Só que acontece que um pouco mais pra frente a gente vê um outro personagem, um outro segurança da pizzaria que deveria ser o entregado anterior à chegada de Mike. Talvez até mesmo vejamos essa máquina funcionar na introdução do filme, onde veremos o primeiro segurança a ser morto por esse mesmo método brutal. E se esse for o caso, quem disse que esse segurança saiu dali? E se for esse segurança dentro de um animatrônico com sua alma presa que vai caçar Mike durante todas as noites? E se na verdade os animatrônicos quiserem ajudar Mike a sobreviver? Seria um plot twist interessante, mas será que não fugiria da proposta do jogo? Enfim, essa seria uma boa forma pra sentirmos mais medo nesse momento em que Mike correr o mesmo risco de vida que o antigo segurança, pois a gente já sabe os perigos que essa estranha máquina possa fazer com as pessoas. Mais um pouco à frente a gente vê um vislumbre assustador da sombra do animatrônico Foxy, mostrando que a raposa já deixou a Pirate Cove e que está pronta para caçar mais uma de suas vítimas. Quem parece à primeira vista encarar a sombra de Foxy é Abby, a irmã pequena de Mike que de alguma forma alcançou aquele lugar perigoso e sem proteção. Como a cena depois, a gente vê que na verdade Abby estava de frente para o palco de apresentação dos animatrônicos, sendo saudada pelo próprio Foxy, que talvez não apresente um perigo para a criança, mas sim um comportamento amistoso e até mesmo protetor com Abby. Isso claro, lembrando a primeira imagem promocionada no filme onde a gente vê Abby junto de Freddy como amigos parados em frente ao restaurante Fazbear. Por isso, essa é a especulação das pessoas. Depois dessa cena, a gente finalmente vê Vanessa, vivida por Elizabeth Lale. Não temos ideia se Vanessa vai se tratar de um personagem homóloga à sua contraparte em Security Breach, sendo uma vítima que sofreu lavagem cerebral feita por William Nafton. Então, aqui, Vanessa poderia cumprir esse mesmo papel, onde no final, ela manipularia Mike de alguma forma como a mesma persona de Vane. Ou talvez, ela seria capturada ao final do filme, para somente depois passar por essa lavagem cerebral e se tornar a Vane que a gente tanto conhece. Lembrando, gente, que o filme se trata de uma adaptação, então algumas coisas podem e devem mudar do jeito que a gente vê nos jogos. Isso tudo porque a gente tem que contar que tem muitas pessoas que vão ao cinema para ver esse filme, mas não conhecem nada da história. Então, esse filme é destinado a pessoas que conhecem a história e para as pessoas que não conhecem mas gostariam de conhecer. Uma porta de entrada inclusive para os jogos. Por isso, essas adaptações acontecem, para tornar a história menos complexa e mais acessível para as pessoas que não estão frequentemente em contato com histórias, teorias e especulações sobre os jogos. Junto a isso, a gente pode pensar que a Vanessa poderá se tratar de um personagem original ao filme, onde o nome e a semelhança visual sejam apenas uma coincidência ou uma referência. Após a aparição de Vanessa, a gente vê um dos momentos mais curiosos e intrigantes. Aquele que guarda o segredo mais importante de toda a história de Five Nights at Freddy's. A presença dos espíritos das vítimas de Afton que surgirão talvez em um sonho para se comunicar com Mike Smith. Pelas roupas, podemos até mesmo ver a ordem de cada animatrônico que a criança possuiu. Começando da esquerda para a direita, temos o Bonnie vestindo um chapéu de orelhas de coelho e uma camiseta listrada azul escuro ou roxa. Depois vemos um garoto vestido de marrom que dizem poder ser Freddy ou Golden Freddy pelo fato dele ser loiro. Depois a gente vê um jovem de laranja e ruivo, claramente Foxy, que tem até mesmo um detalhe na mão que dizem ser um gancho presente na mão dele. Isso praticamente já foi confirmado inferindo que realmente é o Foxy. A direita de Mike está a garota chica. E por último e não menos importante, usando uma camiseta clara e um chapéu branco o garoto que possuiu Freddy Bear ou a alma de Golden Freddy. Não está claro se o garoto loiro é o Freddy Bear ou se é Freddy porque esses dois garotos eles não estão realmente com as características de nenhum dos dois animatrônicos em específico. O que se infere é que o menino loiro poderia possuir o Freddy Bear já que seria o Golden Freddy e o garoto de chapéu seria o Freddy por estar simplesmente de chapéu. Mas a verdade é que os dois usam chapéu então a gente não sabe qual é qual. A questão é que os dois estão lá. Porém, Golden Freddy não estaria possuído por duas almas e uma dessas almas não seria de Cassidy e a outra o próprio irmão de Michael Wefton? Aqui a gente vê somente uma criança de um garoto que não parece se destacar dos demais para ser a própria criança chorona. Mais uma vez eu volto a dizer que por se tratar de um trailer pode ser uma tentativa de enganar seu espectador para que não quebre grandes surpresas escondendo detalhes importantes da gente. Isso é muito comum até mesmo alteração de trailers né? Mas existe também a possibilidade de se tratar de uma adaptação alguns elementos possam ter mudado e ficaria bem difícil explicar toda a questão da Cassidy e da criança chorona e talvez aquele pequeno garoto poderia ser simplesmente outro animatrônico e a gente não tenha um Golden Freddy ou quem sabe a gente acabou de ver a própria criança chorona e se a gente descobre isso só no final que era o irmão dele é confuso não é? Não esqueçam de comentar abaixo a teoria de vocês sobre essas possíveis mudanças de personagem e sobre a história do teaser em si e como ela pode ser diferente daquilo que a gente conhece depois a gente vê uma cena de Mike caído no chão em uma posição ofegante com as mãos sujas de sangue pelo que parece será que seria esse o momento onde ele seria confrontado pelo fantasma de seu irmão exigindo algum tipo de punição devido a mordida de 83? Ou Mike Smith ou melhor Michael Afton seria confrontado diretamente pelas crianças para que ele pare as ações de seu pai e busque justiça em nome das crianças a verdade é que são muitas opções mas esse parece ser um segmento importante onde verdades serão ditas ao nosso protagonista ou que a partir desse ponto as dúvidas levantadas para Mike o motivem a investigar o legado deixado por seu pai por falar em seu pai a gente tem uma outra grande surpresa a aparição do próprio demônio disfarçado de humano o infame assassino Whedon Afton vivido por Matthew Lillard com um visual humano William Afton parece tratar de negócios talvez em um período inicial da franquia de restaurante onde aqui o veríamos quem sabe ao lado de Henry Emily discutindo os avanços possíveis com a franquia de restaurante nessa primeira cena não vemos nada de roxo nele nenhum tipo de detalhe ou insinuação a sua cor clássica mas quem disse que ele não estará presente da forma demoníaca animatrônica dele quem sabe por mais que estejamos tratando de cenas muito curtas é difícil imaginar que nesse momento William Afton já se trataria de um assassino cruel e violento capaz de cometer as maiores atrocidades não dá pra saber se isso foi antes ou depois de todas as atrocidades que ele cometeu então por que não imaginar que veremos o início da fundação da franquia Fazbear onde nós acompanharemos em flashbacks William Afton ceder aos poucos a seus instintos e desejos mais brutais lembrando que adaptações também servem para contar a história para pessoas que não conhecem a história então é importante contar o início de tudo e o que motivou toda essa mudança dentro daquele restaurante amaldiçoado e tudo começa e termina com William Afton e então somos levados aos acontecimentos finais do teaser onde vemos Abe tentando se esconder de um dos animatrônicos dentro da piscina de bolinhas enquanto vemos o outro segurança anterior a Mike aterrorizado ao ser capturado como comentado na cena anterior esse segurança acabou parando na mesma cadeira metálica onde Mike havia sido preso pelo menos é isso que dá a entender o teaser o motivo disso ter o traje robótico colocado à força em seu corpo temos então a confirmação de que esse velho segurança provavelmente passou por esse mesmo procedimento ao notarmos a camisa do segurança sentado na cadeira pois nessa cena o rosto da figura é tampada para aumentar o suspense a diferença é que para esse primeiro segurança a sorte não ajudaria a escapar e ele realmente acabou morto antes mesmo de completar sua jornada de cinco noites e quem sabe ele não vai ser uma grande reviravolta dentro desse filme vale ressaltar que esse último animatrônico que aparece buscando a Abe não possui uma carcaça de um animal como a gente costuma ver está somente no endoesqueleto a parte robótica à mostra sem nenhum tipo de pelo ou carcaça que faça identificá-lo como um animal que apareceria na franquia para animar as crianças quem seria esse animatrônico seria um dos clássicos só que sem a sua carcaça externa tornando ele muito mais assustador ou seria esse animatrônico misterioso que colocaria o traje robótico no segurança que morreu e tentaria capturar o Mike será que a gente vai ter uma aparição de algum animatrônico desconhecido ou que a gente não espera ver nesse filme porque afinal esses foram somente os primeiros clipes que a gente teve do tão aguardado filme de Five Nights at Freddy's a gente não pode deixar de expor nosso contentamento com esses resultados mesmo que tão curtos a internet foi a loucura gente foi muito surpreendente além da ambientação sombria e solitária digna dos turnos noturnos do primeiro jogo a gente revive aqui também nessa pizzaria fazbé recriada de forma muito fiel e expandida vendo o estabelecimento e os próprios animatrônicos criados por Scott Carlton ganharem vida claro que a gente nem pode esperar pro lançamento de mais um trailer um pouco mais completo pra gente ver um pouquinho mais de detalhes da trama e é lógico o lançamento do filme no final de outubro estamos todos muito ansiosos pois esse filme poderá marcar o início de uma série de adaptações de outros jogos de terror pras telonas e eu tenho certeza que vai ser incrível reviver os momentos de terror de uma forma diferente que a gente tá acostumado e se isso ajudar a complementar e fazer as nossas teorias dispararem ainda mais melhor ainda não é mesmo? o meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra num próximo vídeo até lá